A audiência foi no auditório da UTF-PR em Pato Branco e contou com a presença de professores e direção local e estadual da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e também de outras instituições públicas superior do Estado, como os institutos federais. O trabalho é coordenado pela Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas, que tem como coordenador o deputado federal Tadeu Veneri, do PT. Uma primeira audiência já foi realizada na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. O Sudoeste é uma região muito específica, com demandas específicas, com necessidades muito pontuais. Eu dou um exemplo com relação aos institutos federais. Nós temos os institutos federais aqui, que tem alguns cursos que são voltados para a agricultura, para uma determinada população, agricultura orgânica, por exemplo. Nós temos aqui o próprio UTF-PR, que é uma preocupação, porque a UTF-PR hoje vive uma situação muito peculiar com relação aos seus professores, já tem perdido, perdeu mais de 496 professores nos últimos meses, nos últimos anos. A Universidade Federal Fronteira Sul, que também está aqui, também tem precariedade na sua situação. Então, trazer esse debate para cá é nós buscarmos um entendimento com essa região e ver como nós podemos impulsionar uma região que sempre foi extremamente próspera, mas que poderá, não significa que vá, mas que poderá sofrer um esvaziamento nos próximos anos se nós não tivermos uma outra solução que não seja essa que foi dada nos últimos 10, 15 ou 20 anos. Além de chamar a atenção para as necessidades das universidades públicas para a formação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho e a produção de conhecimento, as audiências públicas levantam demandas das instituições de ensino que devem ser atendidas pelos governos. As questões orçamentárias, ou seja, essas dificuldades pelas quais as nossas universidades têm passado nos últimos anos, a questão da falta de pessoal, um tema que diz respeito muito aqui ao TFPR, na questão dos seus técnicos administrativos, dos seus professores, e também nas questões da própria autonomia universitária. Fomos atacados nos últimos anos em relação ao próprio papel da universidade na sociedade e a ideia é trazer então essas discussões e mostrar que a universidade pública, ela é hoje responsável por mais de 90% das pesquisas, dos trabalhos que são feitos e isso para a sociedade é fundamental. As pautas levantadas na audiência pública serão levadas para o governo federal. De acordo com o coordenador da Frente Parlamentar, a educação deve trazer respostas para as demandas do dia a dia da população. Nenhum país se desenvolveu sem investir em educação, nenhum, absolutamente nenhum. E na educação, obviamente que um dos pontos fundamentais é o desenvolvimento da tecnologia. É preciso desenvolver tecnologia para o estudoeste, para uma população específica e para uma região específica, desde máquinas específicas, equipamentos específicos até o tratamento para essa região. As universidades e instituições federais estão em greve por melhores condições de trabalho, especialmente reposição da inflação e aumento salarial, o que não ocorre desde o governo Temer, há sete anos. Os técnicos administrativos estão em greve já há mais de um mês. Os docentes, há cerca de 15 dias, aqui na UTF-PR. Então, a gente espera que a negociação avance o quanto antes. O governo tem demonstrado boa intenção, tem feito as mesas de negociação, mas falta ainda a gente chegar em um acordo que contemple a expectativa da categoria, que ficou tantos e tantos anos sem reposição. Mas a gente imagina que em algumas semanas a gente consiga chegar, porque os dois lados estão muito afirmativos nessa causa. Obrigado. Obrigado.